Prêmio Puskas e com a voz, Marloni. A campanha foi lançada. Volta em mim aí, galera. Conto com o apoio de vocês. A campanha do Marloni é para este golaço aí de vôlei, que está entre os 10 indicados ao Prêmio Puskas, de mais bonito do ano. Confesso que ainda nem caiu a ficha ainda, né? Porque eu falei em outras entrevistas que a gente vê acontecendo só com os outros, né? Com esses caras consagrados já no futebol mundial. E quando é com você, você meio que não acredita, assim, né? Então pode acreditar, pode acreditar. E já que depende do voto popular, é bem capaz do xodó da torcida corintiana levar esse Puskas para casa em janeiro. Afinal, foi essa torcida que em um ano ajudou o jogador a sair do banco e a chegar onde chegou. O carinho que a torcida teve comigo, eu tenho que ser só grato mesmo a eles por tudo que eles fizeram, me apoiando o tempo todo. E também deu poder, através desse apoio, retribuir dentro de campo, né? Então, acho que uma coisa contribuiu para a outra, né? Então, é só gratidão mesmo a eles. 2016 foi mesmo um ano cheio de altos e baixos para o Marloni. Veio do esporte, logo no início sofreu uma lesão e assim que se recuperou, fez o que fez na Libertadores. Ficou no banco, foi titular, teve noites muito boas e tardes péssimas. Mas o Marloni, o Marloni perseverou. E como? Eu perseverei, confiei e não desisti. Perseverança, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre perseverei na minha vida. Esse ano eu resumo de, particularmente, que eu perseverei até o final, não desisti. E não só o Marloni, mas o Corinthians também perseverou. Teve momentos ruins esse ano, mas ainda briga por uma vaga na Libertadores. Então, se a gente tem esses resultados durante esses últimos jogos que faltam, acho que a gente é merecedor sim, né? A gente já está um claro na nossa frente. Então, eu vejo que, nesse momento, nós merecemos. Oswaldo de Oliveira terá reforços contra o Atlético Paranaense no próximo sábado. Rodriguinho, Giovanni Augusto e Guilherme, que ficaram de fora contra o Inter, devem estar de volta. Uma vitória crucial para tentar uma vaga na Libertadores. Ainda falta um tempinho para partir. Agora, que o Camisa 8 vai estar entre os titulares, nós não temos dúvida. Para o Cuscas, segue a campanha do Marloni. Quero ganhar. Feliz também por estar disputando aí com o Neymar. Eu já me sinto vitorioso de estar pelo menos entre os 10. Agora, não custa nada sonhar de querer ganhar, né? Isso realmente vai ser um marco para a minha carreira. Vai marcar realmente a minha história. E estou torcendo para isso também. Corinthians busca disputar Libertadores do ano que...